Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, quem não se inscreveu, se inscreve, tá? Hoje eu vim aqui para mostrar um jeito bem mais fácil de lixar a grave, ou seja, e vê se fica lá lixando, 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 olha aqui, sim, com a corrente de ferro é bem mais rápido, olha aqui, uma amostrinha grátis para vocês. Como vocês podem estar observando, olha a diferença, aonde eu não passei a corrente e aonde eu já passei, olha. Bem mais fácil, né? Enrola uma vez, olha como que fica. Fica difícil, né? Então você tem que enrolar duas, aí já melhora bem. Aí você enrola duas vezes, olha, olha o resultado já. Já a terceira é melhor ainda, então é melhor se enrolar três vezes. Olha, vai bem mais rápido. Então pessoal, enrole três vezes a corrente e mão na obra. Então pessoal, depois de ter finalizado essa parte com a corrente, falta essas, né? Também dá para utilizar a corrente, olha. Você passa duas voltas. E de vez você puxar para frente, igual estava fazendo nessa parte, assim para cá, você puxa para baixo. Então pessoal, para dar um acabamento melhor, você utiliza aquela lixa de ferro, própria para ferro, essas aqui, olha. Você corta um pedaço que você acha que é bom, o tamanho. Coloca na grade. 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 Então, pessoal, essa parte aqui é só com a lixa, assim, ó. Você tem muita paciência, você fica aqui lixando que uma hora vai. Agora, se você for aquela pessoa que não tem muita paciência, lixe com uma faca, um facão como eu, é bem mais rápido também. Mas é uma dica, não quer dizer que é pra você fazer assim, faça do jeito que você achar melhor, mas bem mais prático que fica lá lixando, sai bem mais rápido, tipo, igual essas beiradinhas que ficou branco também. Você também pode ir lá com a faca ou facão, tanto faz. E vai lá, ó, e finaliza. Aí vai de você, né? Pessoal, como pode observar, saiu bastante tinta. Olha ali no chão, tanto com a corrente, olha. Volta só a lixar essa parte aqui mesmo, terminar aqui também e logo, logo, pintar, né? E lá se passou uns 40 minutos na academia ao livre. Que não é brincadeira, não. Esse movimento de vai e vem na corrente não é pra qualquer um, não. Requer muita força, né? Mas o que eu mais achei assim, que demorou foi esses cantinhos onde a corrente não ia. Tive que pegar o facão, ficar lixando essas beiradinhas que faltou. Mas assim, legal, né? Eu gosto de mexer com tinta, de pintar. Assim, você pinta como eu pinto? Hum, será? Brincadeira à parte. O melhor de tudo isso é ver o antes e o depois. Sabe assim, olha, foi eu quem fiz, foi eu quem pintei. É, eu fui capaz. Isso é gratificante. E quando o proprietário fala, nossa, que lindo, parece um portão novo. Bom, essa é a intenção, né? Se fosse pra parecer um portão velho, nem pintava. E tá chegando a melhor parte, a finalização, pessoal. Então, pessoal, quem gostou até aqui, curte. Quem não se inscreveu, se inscreve. E, por favor, compartilhe. Espero que esse vídeo ajudou em alguma coisa. Vocês estão vendo como está ficando lindo? Sim, está mesmo. Agora sim. Finalizado, lixado, pintado, bonitinho. É, parece que veio diretamente da loja. Só se for da loja da Dona Onça. Brincadeira. É, ficou lindo. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Beijinho de luz. Tchau, tchau.